Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar do principal assunto aqui do vídeo de hoje que é com relação às skins do próximo passe de batalha, exatamente, manos. Bom, quero deixar bem claro que o vazamento que eu vou falar agora não foi confirmado, lógico, que é apenas um vazamento, como eu acabei de falar, mas vem de uma fonte bem confiável. Até ele só vazou pra gente alguns codinomes de possíveis skins do passe, então a imagem delas oficialmente não foi vazada, então não se preocupe, né, caso você não queira tomar um grande spoiler aí do novo passe de batalha. Mas enfim, olhem só, o Gmetrix, como eu disse, ele tem sim grande credibilidade, ele falou que aqui estão algumas opções de skins do passe de batalha da terceira temporada do capítulo 4. E ele comentou, né, 6 codinomes que estão nos arquivos que ele acha que podem ser do próximo passe. Tá aí uma coisa bem importante também, ele não falou, né, que todas as 6 vão ser do próximo passe, talvez é somente uma delas, duas, três, quatro ou todas, tá, mas enfim, né, muito provavelmente de acordo com ele, uma skin pelo menos desses 6 codinomes vai estar no passe. Enfim, é um codinome que se chama Cinder Max, o outro, Creeps Rover, Loud Fenix, Ripeter Harvester, Silent Tempo e Zircon Sweep. E o que acontece? A gente pode ver, né, que tudo tá em inglês, lógico, e a Epic Games, tipo, abrevia muito nesses codinomes as palavras, então não dá, né, pra ter 100% de certeza qual que vai ser o nome, né, qual vai ser o tema aí de cada skin que aparece nesses codinomes aqui. Mas eu vou tentar, né, tipo, meio que falar assim por cima. Por exemplo, Cinder Max, Cinder é basicamente, tipo, tradução de brasas, cinzas, alguma coisa com relação a fogo, sabe, Max provavelmente é máximo, né, uma abreviação ali também muito comum. Então a galera, né, tá comentando que pode ser um desses dois personagens, que já apareceram em pesquisas, né, vale deixar bem claro também que muitas skins de passe aparecem em pesquisas antes, né, nos últimos passos de batalha, por exemplo, quase todas elas sempre aparecem em pesquisa, por isso, né, é bom a gente ficar de olho nessas skins mesmo. Então, né, tá aí duas que a galera comentou, realmente faz sentido, porque a tradução dá uma ajudada. Agora, Crips Rulver não ajuda tanto assim, tá ligado? Tipo, Rulver ali é mais ou menos andarilho, e Crisp não tem, tipo, uma tradução que se encaixa tão bem com Rulver, tá ligado? A galera, né, fala que pode ser, tipo, andarilho vivo, alguma coisa assim, mas não tem um 100% de certeza, tá? Mas, enfim, essa skin, a única que a galera achou que pode ter uma relação com o codinome é esse aí, mano, que é uma espécie aí de múmia, tá ligado? Realmente, né, pode ser um andarilho vivo, né, como a galera falou, que é uma das chances aí dessa abreviação, né, mas não é confirmado também. Lá o de Fênix, obviamente, né, essa aqui é a mais fácil de todas, porque fala ali Fênix, então tem que ter relação, né, com esse animal ali, com a ave, né, que todo mundo deve conhecer, mas aí tem um problema, a única skin que apareceu em pesquisa, né, anteriormente que tem relação com o Fênix, é essa aí, mano. E, tipo assim, não é 100% a Fênix, sabe, como a gente conhece, né, e tudo mais, mas o que acontece, pode ser que seja de fato esse personagem aí, porque a Epic Games muitas vezes lança skin com temática de meme, né, aquela skin mais zoeira, né, com uma aparência mais engraçada ali e tudo mais, já vimos, né, vários exemplos aí em parte de batalha, então pode ser, né, que essa Fênix, que tá planejada pra chegar, né, aí no futuro, não seja, tipo, aquele animal, assim, bem feito, que mete respeito, seja mais, né, uma skin com essa temática engraçada, né, pode ser muito bem, né, esse personagem que apareceu em pesquisa. Reap the Harvester, traduzindo, tipo, Harvester é basicamente com relação à colheita, tá ligado, ou seja, alguém que trabalha com colheita, quem sabe alguma relação com fazenda, e esse personagem, né, já apareceu em pesquisa e também se encaixa aí bastante até com esse tema. Silent Tempo, traduzindo, significa, tipo, esse aqui, acho que todo mundo deve ter percebido, que é mais ou menos tempo silencioso, né, alguma coisa nesse tipo, mas isso não indica nenhum tema específico de skin, tá ligado, muita gente falou que pode ser essa personagem, aí eu pergunto, por que que a galera tá achando que é esse personagem? Não sei também, tá ligado, porque Silent Tempo, tipo, Tempo Silencioso, pode ser qualquer coisa, né, essa personagem de fato ali, né, tem um traje, assim, que lembra essas paradinhas nesse tipo, mas não sei, né, pode ser qualquer outra skin de fato, e por fim, Zircon Sweep, né, que significa, tipo, Sweep é como se fosse limpeza, varredura, né, e Zircon é Zircão mesmo, né, pelo que eu pesquisei, aí é uma espécie de pedra preciosa, tá ligado, e, tipo, realmente isso aqui, eu não vi nenhuma skin que a galera comentou, né, que se encaixa com esse tema, né, mas então tá aí, manos, né, algumas skins que ele falou que podem ser no próximo passe, talvez vai ser só duas, três, uma, né, pode ser que não seja todas, mas é bom, né, a gente ficar de olho, porque de fato, nas últimas temporadas, a gente viu, né, que a maioria das skins que chegaram no passe foram de pesquisa, inclusive, né, o Gemétricus é um leaker de grande credibilidade, a maioria das coisas que ele fala sempre tá correto, tá ligado, então é um vazamento bem importante mesmo, né, enfim, né, vamos supor que todas as skins que eu mostrei ali a concept sejam de fato as que vão chegar no próximo passe, comente aí qual você gostou, qual que você não gostou, qual tema chamou mais atenção, né, pra você ficar à vontade pra comentar a sua opinião também. Lembrando, né, claro que isso aqui não é nada 100% confirmado, mas é sempre bom, né, trazer os vazamentos aí de nova temporada, aí o quanto antes, né, quando tem algumas coisas já relevantes pra serem compartilhadas aqui com vocês. Mudando agora de assunto, manos, eu quero falar uma notícia bem interessante que a Epic Games adquiriu, né, outro estúdio de jogos, e dessa vez um estúdio BR. Olhem só o que Anzite falou aqui, a Epic Games adquiriu o estúdio de jogos brasileiro Akiris, que se passará, né, se chamar Epic Games Brasil. Fundada em 2007, né, e famosa por seus títulos premiados Wonder Box e Horizon Chase, a Akiris agora unirá a Epic para criar conteúdo inovador e experiências sociais no Fortnite. Com sede, né, em Porto Alegre, o time da Akiris, também desenvolvedora, né, do memorável Looney Tunes World of Mayhem, será o alicerce da Epic Games Brasil, o primeiro estúdio da Epic na América Latina. Manos, isso aqui é um negócio bem interessante, então, pelo jeito, esse estúdio, né, foi adquirido pela Epic pra trabalhar bastante no Fortnite, né, que, tipo assim, é uma notícia muito boa, certo, porque, né, muitos empresários aí, né, BR, que fazem parte do estúdio, né, vão estar agora se unindo a Epic Games, que é uma empresa gigantesca, né, uma das maiores do mundo, né, com relação a jogos, só que, ao mesmo tempo, né, eu espero que continuem produzindo os seus próprios jogos, né, claro, né, que agora vai ter outro nome, né, vai se chamar Epic Games Brasil, mas eu espero, né, que continue, tipo, desenvolvendo, né, jogos ali e tudo mais. Por exemplo, a Epic Games adquiriu, né, o estúdio da Psyonix um tempo atrás, né, o estúdio do Rocket League, e a Epic Games continuou, né, investindo ali no Rocket League, que é um jogo muito conhecido, que já era na época, inclusive, né, claro, né, fez total sentido. Eu espero, né, que muita coisa parecida aconteça com o estúdio da Akiris, né, claro, né, que eles não desenvolveram um jogo tão famoso quanto o Rocket League, que era da Psyonix, mas eu espero, né, que continuem produzindo os jogos, acho que seria bem interessante, né, não ficar somente na parte, digamos que, ajudar ali o Fortnite e os jogos já feitos pela Epic, mas mesmo assim, até é uma notícia bem interessante, a Epic Games é se expandindo cada vez mais, e agora, né, adquirindo um estúdio aqui no próprio Brasil. Pra finalizar, mano, só falando um aviso que a Epic Games deu no Twitter com relação ao bug de recompensa com a Tchela. Olhem só, estamos cientes que alguns jogadores não receberam as recompensas por completarem as tarefas com a Tchela da semana 2 no jogo, e traremos uma atualização assim que isso for resolvido. Lembrando que esses bugs aqui de recompensa, geralmente quando a Epic corrige, né, tipo, realmente você recebe, né, se só conta for elegível, então, eu não acho, né, que você precisa ficar tão preocupado assim, a Epic Games já está ciente disso, beleza? E se só conta, né, for elegível, né, claro que as recompensas vão chegar, aí, né, quando isso for corrigido, e claro, né, quando acontecer, eu vou comentar aqui no canal com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, comente aí a sua opinião a respeito das skins vazadas, né, que possivelmente algumas delas, ali os codinomes que eu mostrei pra vocês, podem ser o próximo passe, como foi falado aí pelo Licker Matrix Games, que ele tem bastante credibilidade mesmo, né, vamos ver, né, qual skin vai chegar, lembrando que as conceptos que eu mostrei, né, não quer dizer que são de fato as skins, mas, né, eu fiz meio que uma ligação ali que a galera estava comentando, né, mas enfim, comente a sua opinião a respeito desse vazamento, né, que é claro, é bem importante, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!